Lote 100 em leilão Ford, KC 1.5, 19, 20 em leilão, 25 eu tenho e 500 eu tenho oferta, 25 e 500 eu tenho, 26 eu tenho, 26 mil reais oferta, não mais de 500 eu tenho, 27 e 500 eu tenho, 27 mil e 500 com 8, 28 e 500 na primeira, 29, 29 mil reais e 500 eu tenho, 29 e 500 oferta, 30 mil e 500 eu tenho, 31 eu tenho, oferta auditória por enquanto, 31 e 500 eu tenho, 32 online, 32 e 500 eu tenho, oferta auditória, 32 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta auditória por enquanto, não mais, 32 e 500 eu tenho, 33 online, 33 mil reais eu tenho, oferta online e 500 eu tenho, oferta online, 33 e 500 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, R$ 33.500 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional R$ 34.500 na primeira fileira R$ 34.500 eu tenho A oferta auditório R$ 35.000 eu tenho online R$ 35.000 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole uma R$ 35.000 eu tenho E 500 online R$ 35.500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole uma R$ 36.000 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole uma R$ 36.000 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais Ok, pode cair o incremento para 200 O incremento é de 200 em 200 Porque R$ 36.000 eu vou Dole uma R$ 36.000 eu tenho A oferta auditório Dole uma R$ 36.200 eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E R$ 36.200 A oferta E quatro online R$ 36.400 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma R$ 36.400 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas R$ 36.400 a oferta E se não mais Venda online Lote 112 Voyage 1.0 10.11 Tem R$ 500 Referente à logística Por conta de quem comprar R$ 10.500 é de Guarapuave do Paraná R$ 10.500 eu tenho Online R$ 10.500 online Oferta por enquanto R$ 10.500 E quem dá mais R$ 10.500 online É o lote 111 na tela 1.0 Voyage 10.11 Leilão R$ 11.500 eu tenho É São Berlondres É São Bernardo do Campo Mandando oferta Dole uma Quem dá mais que R$ 11.500 R$ 11.500 Oferta online R$ 11.500 eu tenho Online por enquanto mesa R$ 11.500 eu tenho No Voyage E se não mais é condicional Dole uma R$ 11.500 Oferta online E se não mais é condicional E sete R$ 11.700 é Capão Bonito R$ 11.700 é condicional E nove R$ 12.100 online R$ 12.100 online Eu tenho condicional Dole uma R$ 12.100 oferta online R$ 12.100 é condicional Dole duas E R$ 12.100 A oferta online Pode vender? Se autorizou eu vendo Uma R$ 12.100 online eu tenho Vou vender Dole duas É o lote 112 E R$ 300 R$ 12.300 eu tenho Azul plateia Uma R$ 12.300 eu tenho R$ 12.300 R$ 12.300 eu vou vender Dole duas Ninguém mais E R$ 12.300 Se ninguém mais Comigo plateia R$ 12.300 Vendido Do lote número R$ 131 Ford EcoSport XLS 2.0 Flex 1011 Tem R$ 500 Referente a logística Por conta de quem comprar E o motor está Travado Daí Eu tenho oferta De R$ 14.500 A oferta online R$ 14.500 eu tenho Oferta online E quem não mais R$ 14.500 online eu tenho Dole uma É o lote 131 Na tela R$ 14.500 eu tenho Online De brincando R$ 14.500 Está com o motor Travado Pode cair o incremento Para R$ 200 O incremento agora É de R$ 200 em R$ 200 R$ 131 O lote EcoSport XLS 2.0 Flex 1011 Eu tenho oferta A mesa R$ 14.500 A oferta online De brincando R$ 14.500 R$ 14.500 eu tenho Online E se não mais Eu estou pegando Condicional R$ 14.500 online É condicional Dole uma E quem não mais R$ 14.500 eu tenho Oferta online R$ 14.500 eu tenho Mesa R$ 14.500 eu tenho Online Está certa disso? Posso vender? Autorizou eu vendo R$ 14.500 eu vou vender Uma R$ 14.500 eu tenho Online R$ 14.500 online Eu tenho e vou vender Done duas É o lote 131 E R$ 14.500 Se ninguém mais Online R$ 14.500 Vendido Online O lote 136 Foi retirado Do leilão Lote 137 Pejô 408 Alure 1112 Leilão Tem R$ 500 Referente a logística Por conta De quem comprar Eu tenho oferta De R$ 10.000 R$ 10.000 eu tenho Oferta online Vem com o manual Quem dá mais? R$ 10.000 eu tenho Online Brinco do 10 R$ 10.500 eu tenho R$ 10.500 Oferta de Ibiuna R$ 10.500 online Do Luma Quem dá mais que R$ 10.500? R$ 11.000 R$ 11.000 R$ 11.000 eu tenho online R$ 11.000 R$ 11.500 eu tenho R$ 12.000 R$ 12.000 é Guarapuave Paraná Belo Sedan R$ 408 R$ 11.000 R$ 11.000 R$ 11.000 R$ 12.000 eu tenho R$ 12.000 eu tenho 170, excessos, todos de propriedade da Tóquio, Marini, é sinistro, pequena monta, média monta, recuperado de roubo e furto, também enchente, lote 163, quick, está aí Nissan, 21, 22, sinistro, pequena monta, 59 mil reais eu tenho, a oferta 60 mil, 60 mil reais eu tenho, e 1, 61 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, quem dá mais, 61 mil, 62 eu tenho online, 63 eu tenho online, 63 eu tenho, e 4 online, 64 mil reais eu tenho, a oferta e 5 eu tenho, a oferta online, 65 mil reais, e 6 eu tenho, a oferta online, 66 eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, não mais, 66 mil reais eu tenho, e 7, 67 mil reais, e 8, 68 mil reais eu tenho, a oferta online, 69 mil, 69 e 70 mil, 71 eu tenho, a oferta online, 71 mil e 2 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 72 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 72 mil reais eu tenho, e 3 eu tenho, a oferta online, 73 mil reais eu tenho, por enquanto, e 4, 74 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 74 eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 74 mil reais eu tenho, a oferta online, É o lote 163 Nissan Quicks 21, 22 Sinistro, pequena monta Pode cair o incremento para 500 O incremento é de 500 em 500 Eu tenho 74 mil reais eu tenho O incremento é de 500 em 500 74 eu tenho E se não mais de 500 eu tenho 74 em 500 eu tenho 75 mil A oferta online 75 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender 75 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas 75 mil reais a oferta Online E se não mais Venda online Lote 177 Mercedes 6080 1617 Leilão Está aí é sinistro, pequena monta Veículo é blindado, olha que beleza Está aí Lembrando senhores A portaria número 94 Referente a veículos blindados 85 mil reais Eu tenho Eu tenho A oferta online Quem dá mais 85 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 85 mil reais eu tenho A oferta A oferta online Não mais 85 eu tenho A oferta online mesmo 85 eu tenho Autorizado eu vou vender Dole uma 85 mil Pode cair o incremento para 500 O incremento é de 500 e 500 85 eu tenho Vou vender Uma 85 mil reais eu tenho A oferta online E 500 eu tenho Dole uma 85 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas 85 mil e 500 Oferta 86 eu tenho A oferta online Uma 86 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas 86 mil reais A oferta online Venda Lote 178 É uma BMW E 30 1011 Leilão Sinistro Pequena monta 32 e 500 eu tenho 33 eu tenho 33 e 500 A oferta 33 e 500 34 e 500 35 mil 35 e 500 eu tenho A oferta auditória 36 online 36 e 500 37 e 500 eu tenho 37 e 500 eu tenho 38 online E 500 39 e 40 mil 40 mil reais eu tenho E 500 40 mil e 1 41 eu tenho A oferta online 41 e 500 eu tenho A oferta auditória Por enquanto 41 mil e 500 eu tenho A oferta A oferta auditória Não mais 41 e 500 eu tenho Alô mesa Há uma oferta por enquanto 41 mil e 500 eu tenho A oferta online Não mais Auditória 41 e 500 eu tenho A oferta auditória Por enquanto 41 e 500 e 2 eu tenho A oferta online E 500 voltou 42 e 500 eu tenho A oferta auditória Por enquanto 42 e 500 e 3 Eu tenho online 43 eu tenho A oferta online por enquanto E 500 eu tenho A oferta auditória Por enquanto 43 e 500 eu tenho A oferta auditória Não mais 43 e 500 eu tenho A oferta auditória Por enquanto Alô mesa 43 e 500 eu tenho A oferta auditória Por enquanto Não mais Só aguardando a mesa Para ver o que eu faço 44 eu tenho A oferta online Sinistro pequena monta 44 mil e 500 eu tenho A oferta online Não mais 44 eu tenho A oferta online por enquanto 44 mil e 500 44 e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 44 e 500 eu tenho A oferta online Não mais Alô cabaneiro Não mais Não mais 44 e 500 eu tenho A oferta online É o lote 178 Tem oferta online 44 mil e 500 eu tenho A oferta online Pode vender 44 mil e 500 A oferta online Autorizada a venda Vou vender 44 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 44 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais Pode cair o incremento Para 200 Quenta a cabeça não Cair o incremento Para 200 44 e 500 eu tenho O incremento é de 200 em 200 E vou vender Dole uma 44 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender E sete eu tenho 44 e sete eu tenho E vou vender Uma 44 e 7 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 44 mil e 700 A oferta online Não mais Venda 30 mil percebi 30 mil reais eu tenho De Campinas 30, 30 mil 30, 30 mil online E que não mais É o lote 224 Ford Fusion GTDI 1414 Leilão 30 mil reais eu tenho online É pequena monta E 500 é de Joinville É Santa Catarina 30 mil e 500 eu tenho online E que não mais 30 mil e 500 online 30 mil e 500 reais online eu tenho E vou vender Uma Autorizou vendo 30 mil e 500 online eu tenho E se não mais eu vou vender Dole duas E 30 mil e 500 reais É de Santa Catarina Se não mais 30 mil e 500 Vendido Até número 13 No Logan 14 e 15 Leilão Tá na passarela 14 e 500 eu tenho no Logan 15 mil 15 mil reais eu tenho Boné plateia 15 e 15 mil 15 e 15 mil E 500 online 16 voltou 16 mil reais eu tenho 16 16 eu tenho A plateia oferta E que não mais 16 e 500 online 16 e 500 Oferta online Brincando 16 e 500 16 e 500 online Dole uma Ainda mais que 16 e 500 16 e 500 É online É o Logan 14 e 15 Em leilão 16 mil e 500 reais Oferta online Brincando Tá funcionando a nave ali Viu? Hã? Deu pra ouvir o ronco daí? Rapaz Rapaz Vem coisa boa viu gente Acompanha o leilão aí E esse Logan Me fala uma coisa Tá bom de lata? Bom de lata Carrinho BBB Bom, bonito e barato Arrubou o para-choque lá Que tá soltando lá Arrubou o para-choque Aqui coloca aquele famoso Forca-gato Ah tá Já é Eu sei que você ia colocar silver tape Silver tape também 17 mil reais Eu tenho o Cavaleiro Na primeira fileira 17 mil reais Eu tenho na plateia E quem dá mais? 17 mil reais Eu tenho no Logan É o lote número 13 Na tela E 500 online 17 mil e 500 A oferta online 17 mil e 500 Eu tenho online E quem dá mais? 17 e 500 Dole uma Quem dá mais que 17 e 500 18 mil A oferta de Curitiba Do Paraná 18, 18, 18, 18 Dole uma E 500 18 mil e 500 Eu tenho online 18 mil e 500 A oferta online É o lote 13 Ebregão Quem dá mais que 18 e 500 18 mil e 500 Eu tenho online É o lote 13 Na tela 18 mil e 500 Oi E vem com manual Chave e reserva Manual e chave e reserva Aí sim Pode cair incremento Para 200 O incremento agora É de 200 e 200 Dá um zoom Tem manual e chave Manual e chave e reserva Aí sim Carrinho BBB Manual e chave e reserva No porta-luva Excelente oportunidade Bem de lance Vai amolando o facão O incremento agora É de 200 e 200 Eu tenho oferta De 18 e 500 Online Quem me dá 18 e 7 Já tem online A oferta de São Bernardo Do Campo 18 e 700 Eu tenho online Brincando 18 e 7 18 e 7 online Eu tenho E autorizou Eu vendo 18 e 7 Eu vou vender Bolíma 18 e 700 Eu tenho oferta online 18 e 7 online Eu tenho E vou vender E 9 Bolíma É de Blumenau É Santa Catarina 18 e 9 Eu tenho E vou vender Dona e duas Não mais E 18 mil e 900 reais A oferta online Sem ninguém mais 18 e 900 Vendido Online O lote número 17 É o veículo recuperado De financiamento Pela Itapeva Tá aí 17 ao lote BMW 320i 320i Active Flex 17 e 17 Leilão Este veículo tem 750 reais Referente a logística Por conta de quem comprar É uma nave Leilão Essa daí é nave É essa que tava roncando É essa que tava roncando ali ou não? Oi? É essa que tava roncando ali ou não? É o barulho era dessa daí Meu querido Vou falar pra você Henrique Que ano que é essa BMW? 2017 Olha só 79 mil quilômetros rodados A interna Tá filé Muito bem conservado E você que não sonha com esse carro aí Só pode estar tendo pesadelo Porque isso aqui é sonho Isso é sonho Isso é sonho E aqui no Freitas A teloeira dá pra realizar É só dar o lance Bonita hein? Olha aí É uma 320i Active Flex 17 e 17 BMW Leilão Eu tenho oferta de 95 mil A oferta online De Goiânia 95 mil reais Eu tenho oferta online Pô e mostra Esse painel dela aí Esse painel flutuante É bonito Essa BMW 95 mil reais Eu tenho A oferta de Goiânia E quem dá mais? 95 mil reais Eu tenho online Brinco do 95 Bolíuma Quem dá mais que 95 mil? 95 mil reais Eu tenho online E o teto hein? Fala sério E a cor do banco? Você aqui Eu sou meio daltônico Como é o nome dessa cor aqui? Vanila Vanila Essa é a vanila Vanila Vai nele É filé Vai aí 95 mil reais Eu tenho Pode cair incremento pra mil O incremento agora É de mil e mil reais É o lote 17 na tela BMW 320i Active Flex 17 e 17 Com bancos Vanila 96 e 7 97 mil reais Eu tenho oferta online 97 mil reais Eu tenho oferta online E quem dá mais? 97 mil online Bolíuma É o lote 17 na tela 97 mil reais Eu tenho 98 98 eu tenho É mãe do Rio É do Pará 98 mil reais Eu tenho oferta online Brinco do 98 98 mil reais online Bolíuma E quem dá mais? 98 mil reais Eu tenho Por enquanto Oferta online Mesa 98 mil reais Eu tenho online Brinco do 99 99 e 100 mil 100 mil reais Oferta online Brinco do 100 100 mil 100 mil 100 mil online Eu tenho 100 Pode cair incremento pra 500 O incremento agora É de 500 e 500 reais Uma oportunidade BMW 320i Active Flex 17 e 17 100 mil e 500 reais Eu tenho oferta online 100 mil e 500 Oferta online Brinco do São Paulo 100 mil e 500 Eu tenho online Brinco do 100 mil e 500 100 mil e 500 reais Oferta é de São Paulo É o lote 17 Hoje você falou São Paulo É de São Paulo Agora é de Mãe do Rio 102 eu tenho de São Paulo 102 eu tenho 102 oferta online 102 online Oferta por enquanto Brincadeira né 102 mil reais Eu tenho online por enquanto E quem dá mais? É o lote 17 Mesa 102 eu tenho online A oferta de São Paulo E vou vender Uma Autores eu vendo 102 mil reais Oferta online 102 e 500 Também online 102 e 500 online Eu tenho e vou vender 103 mil 103 mil reais Online eu tenho e vou vender Dole uma 103 mil reais Eu tenho oferta online E 500 Dole uma 104 mil Dole uma É briga paulista 104 mil reais Online eu tenho e vou vender Dole duas É o lote 17 E 500 105 mil Dole uma 105 mil reais Eu tenho online 105 mil reais Online eu tenho e se não mais eu vou vender E 500 Dole uma 106 Dole uma 106 mil Ô louco 106 mil reais online eu tenho E 500 Dole uma 106 e 500 Eu tenho online 106 e 500 eu tenho e vou vender 107 mil Dole uma 107 mil reais A oferta online 107 online eu tenho e vou vender E 500 Dole uma 107 mil e 500 Eu tenho online 107 e 500 eu tenho e vou vender Dole duas E 107 mil e 500 reais A oferta online R$ 108.000 online, eu vou vender. Doli uma, R$ 108.000, eu tenho online. R$ 108.000, eu tenho online, eu vou vender. Uma, R$ 108.500, eu抜 infante online. E se não mais, eu vou vender. Dole duas, ninguém mais. E nove, R$ 109.000. selection uma, R$ 109.000, eu tenho online. R$ 109.000, eu tenho e vou vender. Bole duas e R$ 500, R$ 109.000, eu tenho online. R$ 109.500, eu tenho None e vou vender. Dona e duas, não mais E cento e nove mil e quinhentos reais A oferta online Se ninguém mais, cento e nove e quinhentos Online Vendido, cento e nove e quinhentos Veículos recuperados de financiamento pelo Banco Votorantim Lembra os senhores que haverá um acréscimo de logística De cento e trinta reais para as motos Trezentos e cinquenta reais para veículos de passeios e vans E setecentos reais para caminhões e ônibus É Banco BV vendendo Lote dezenove na tela, tá lá Renoduster Dezesseis, dezesseis em Leilão Eu tenho oferta online de vinte e oito e quinhentos Vinte e oito mil e quinhentos eu tenho online de brinco de quina mais Vinte e oito mil e quinhentos a oferta online Vinte e nove mil, vinte e nove mil reais em Itacoa Vinte e nove mil reais eu tenho online de brinco do vinte e nove Do Luma e quinhentos Vinte e nove e quinhentos eu tenho plateia Vinte e nove mil e quinhentos eu tenho plateia oferta de vinte e trinta mil Trinta, trinta mil, trinta, trinta mil Entro online e quinhentos Trinta mil e quinhentos eu tenho trinta e um online 31 mil reais, eu tenho o line de briga do 31 mil E 500, 32 eu tenho 32 eu tenho o platé, a oferta briga do 32 32 eu tenho o platé, e que ainda mais? 32, 32, 32, e 500 Entrou o primeiro line, 32 e 500 Eu tenho o Itacoa, 32 e 500 Online por enquanto, volume, e que ainda mais? É o lote 19 na tela 32 e 500, 33 mil 33 voltou de cinza, 33 mil reais Eu tenho o platé, a oferta, 33, 33 Eu tenho mesa, 19 ao lote E 500, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Duster, 4 por 2 16, 16, 34 mil 34 mil reais, eu tenho 34 34 mil reais, a oferta briga do 34 E que ainda mais? 34 mil reais É o platé, a oferta, e se não mais Eu estou pegando o condicional, volume 34 eu tenho sentado, a oferta 34 eu tenho, e 500 online 34 e 500 online, eu estou pegando o condicional 35 mil, 35 voltou A plateia, 35 mil reais Eu estou pegando o condicional, volume 35 mil reais, eu tenho a plateia 35 mil reais, é condicional Vale 2 e 500 online 36 voltou 36 eu tenho 36 36 eu tenho o platé, a oferta na Duster 36 é condicional Vale 1 e 500 online 37 mil 37 mil online, eu tenho o Campo Grande E 500 37 e 500 é a plateia 37 mil e 500 Comigo o platé, a oferta por enquanto E autorizou o vendo 1, 37 mil e 500 eu tenho 37 e 500 eu tenho, vou vender 38 online eu tenho, vou vender 1 e 500 voltou 1, 38 e 500 eu tenho 31 mil e 500 eu tenho, vou vender 2 e 2 e 38 mil e 500 reais Se ninguém mais Comigo em 9 39 Itacoaquecetuba 1, 39 mil reais é online 39 online eu tenho, vou vender 2 e 2 e 500 2 e 1, 39 e 500 é a plateia 39 e 500 2 e 2 e 39 mil e 500 reais Se ninguém mais Comigo em 40 mil 40 mil reais voltou online 2 e 1, 40 mil reais a oferta online 40 online eu tenho, vou vender 2 e 2 e 500 2 e 1, 40 mil e 500 eu tenho a plateia 40 mil e 500 eu tenho, vou vender 2 e 2 e 40 mil e 500 reais E 1, online 2 e 1, 41 mil reais a oferta online 41 mil reais eu tenho, vou vender 41 mil reais a oferta de Itacoaquecetuba Se ninguém mais, 41 online vendido 41 Lote número 36 Land Rover Discovery 3 V8 HSE 2007 e 2008 em leilão Este veículo é blindado Respeitando a portaria 94 Para os veículos blindados Olha que nave blindada na passarela Que nave, é um verdadeiro castelo Sobre rodas, excelente oportunidade Espaçoso, confortável A interna desse carro é sensacional Henrique E um detalhe né No detalhe É blindada Blindada Olha aí Eu tenho oferta online De 20 mil e 500 reais A oferta online Quem não mais, 21 mil 21 mil reais a oferta online Por enquanto, 21 e 500 eu tenho 22 22 também online 22 e 500, 23 mil 23 e 500 eu tenho 24 e 500 online 24 mil e 500 eu tenho Diadema E quem não mais, 24 mil e 500 A oferta online por enquanto, 25 mil 25 mil reais é de Santo André 25 e 500 eu tenho online A oferta de São Paulo 25 mil e 500 online Quem não mais Alô doutora Genor Um bom dia 25 mil e 500 reais Eu tenho 26 mil 26 eu tenho oferta de Santo André 26 online No Luma Quem não mais que 26 mil 26, 26, 26 online É o lote 36 mesa Discovery 3 V8 HSE 2007 e 2008 Blindada em leilão 26 mil reais eu tenho online E se não mais eu tô pegando condicional No Luma 26 mil reais a oferta online 26 online eu tô pegando condicional Dole Duas e 26 mil A oferta e 500 agora de São Paulo Oferta e quem não mais Tá conservado hein Bonita por dentro hein Bonita hein Henrique Tava dando uma olhada aqui ó Deixa de ser um termômetro Chama termo-higrômetro Que vai junto com Termo-higrômetro Que vai junto com desumidificador de ar Arsec Muito bom Olha só Ele mede a temperatura do ar Umidade do ambiente E ainda tem um relógio Pra você não perder a hora do leilão Que beleza hein É meu querido Olha aí Dá aquela despertada né Se acordar Dá pra ficar ligeiro Vai começar o leilão Olhou no reloginho E pra quem tiver interesse É só entrar no site E na parte de materiais Isso Entrou no site E na parte de materiais Ou então no aplicativo também Você tem acesso Muito bom É novo Na caixa Muito bom Que beleza Tá aí É o lote 36 27 mil reais Eu tenho online mesa Da Luma Quem dá mais que 27 mil 27 mil reais A oferta online Alguém mais que 27 mil 27 eu tenho online mesa 27 mil e 500 27 e 500 Também online A oferta de São Paulo E quem dá mais 27 e 500 Eu tenho mesa Online 28 mil Voltou o Santo André 28 mil reais Online eu tenho 28 28 eu tenho online E autorizou Eu vou vender A Land Rover blindada 28 mil reais Online eu tenho Olha a oportunidade Carro blindado Por 28 mil Eu vou vender Uma 28 mil reais Eu tenho de Santo André Oferta 28 e 500 Também online Dole uma 28 e 500 A oferta online 28 e 500 Eu tenho e vou vender Dole duas E 29 mil Online Dole uma 29 mil reais A oferta online 29 online Eu tenho e vou vender Dole duas É de Santo André E 29 mil Se ninguém mais Online Oferta 29 mil Vendido Vendido Online Lote Número 44 Xervalé Cruze LTZ 13 13 em leilão Tá na tela 28 mil E 500 reais Eu tenho oferta online E quem dá mais 28 e 500 Eu tenho online Por enquanto 28 e 500 Oferta online Por enquanto E quem dá mais Lote tá aí Lote 44 Cruze LTZ 13 13 e 13 33 mil reais Eu tenho Por enquanto No Cruze 33 e 33 e 500 33 e 500 34 mil 34 mil Oferta online 34 mil Eu tenho online Por enquanto E 500 34 e 5 35 mil Entrou Oferta online 35 mil Online E quem dá mais 35 mil Eu tenho online Por enquanto 35 35 mil Oferta online É o lote Número 44 Na tela Cruze LTZ 13 13 e 500 35 mil Eu tenho online 36 também online 36 mil reais Oferta online E 500 36 e 500 Eu tenho online 37 mil 37 mil reais Oferta online 37 online Eu tenho 37 É de São Bernardo do Campo E 500 é São Paulo 37 mil Eu tenho online 37 e 500 Online Eu tenho oferta E se não mais É condicional 38 mil 38 mil reais Online Eu tenho Ainda condicional No Luma 38 mil reais Oferta online 38 eu tô pegando Condicional E 500 38 e 500 Eu tenho online 38 e 500 Online é condicional E 9 39 mil Online 39 online É condicional No Luma 39 mil reais Eu tenho online 39 e 500 39 e 500 Online é condicional No Luma 39 e 500 Eu tenho online 39 e 500 É condicional Dole duas E 39 mil E 500 Vou vender mesmo Se autorizou Vendo Uma 39 e 500 Online Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole duas E 39 e 40 40 mil Online 19 e 500 20 e 20 mil E 500 21 e 21 mil reais Eu tenho Aí 500 Foldou 22 eu tenho 22 mil E 500 Eu tenho 23 online E 500 Eu tenho auditório 23 e 500 Oferta Não mais 24 e 500 24 mil Eu tenho Oferta e 500 Online 24 e 500 25 mil 25 e 25 Eu tenho A oferta É online 25 e 500 Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 25 e 500 Eu tenho A oferta online Não mais 25 mil e 500 Eu tenho A oferta Oferta online 26 e 500 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 26 e 500 Eu tenho A oferta online É o lote 68 Na tela Onyx Eu tenho O Onyx 15 e 6 Em leilão 28 mil Eu tenho A oferta online Não mais E 500 Eu tenho A oferta online 28 e 500 Eu tenho A oferta Oferta online Por enquanto Não mais 28 e 500 28 e 500 Autorizada A venda Vou vender Dole uma 28 mil e 500 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 28 mil e 500 A oferta online Venda